Opa, iam! Salve, beleza! Aqui estou mais um dia novamente com a Diobai E dessa vez, mano, vamos testar Vou estar jogando aqui com uma arma, velho Como eu confesso pra vocês, não imaginava estar testando hoje Que é a HS405, mano Dá 12 aí que, velho, eu falei Mano, eu não vou testar essa arma porque eu acho que Ela não vai estar forte, tá ligado? Só que, mano Eu fui lá, tá ligado? Num inscrito chamado Guilherme, tá ligado? Porque ele sempre me presta a conta aí e tal Pra realmente pedir a conta dele pra estar gravando conteúdo Até que ele falou pra mim, aproveita e grava Com a HS. E eu perguntei pra ele Pô, mas a HS tá forte? E ele falou Que tá muito forte a HS Então, vamos testando aqui, vamos ver se é verdade, tá ligado? Porque realmente, eu vi ali algumas pessoas Falando que ela tá boa e tal Só que eu não tava dando muita confiança, não Mas se ele falou ali que tá forte É o cara viciado aí, joga 24 horas Aí todo dia Então vou testar aqui pra ver se é forte, já vou aproveitar E passar a clasinha aqui e ele mesmo Vou usar a conta dele, vou usar tudo que é dele aqui Pra ter testando aí HS405, HS0405 Na verdade, né, mano? Vamos ver se ela tá forte, cara Olha essa skinzinha aqui, na verdade Fala pra mim se não ficou bonita O diamante, cara Cê é louco, olha a caveira aqui atrás, fi Cê tá doida Muito bonito, fi Muito bonito, eu vou estar testando ela Mano, antes de tudo, eu quero fazer o seguinte Vamos fechar o jogo Abrir de novo pra gente ver Quais foram os buffs da Alexia Ela foi bufada É por isso ali, inclusive, que ele tava falando que ela tá forte Nessa temporada, tá, mano? Ela foi bufada ali, mas eu não lembro quais foram os buffs Então Quando a gente abre aqui o game, pra quem não sabe Aparece tudo que veio de novo na atualização É... e... Dessa vez não apareceu Puxi Dessa vez não apareceu Por algum motivo, dessa vez não apareceu Mas pode ficar tranquilo, ó Vou fazer o seguinte Eu vou vir aqui, ó Eu tenho marcado aqui no Word É... os buffs e nerfs dessa CIS Então tá de boa, tá de boa Caraca, não entendi por que não apareceu Talvez só apareça, só aparece ali nos Três primeiros dias A primeira semana, tá ligado? Depois eles tiram Não faz sentido Acho que deveria estar ali até... até hoje Não entendi Bora vir aqui Aqui não vou conseguir mostrar pra vocês Mas eu leio aqui, ó Eu leio aqui os buffs HS0405 O número de paletes Aumentou de 10 para 15 E o dano de palete Falta lá O palete eu acho que é Os... estilhaços, alguma coisa assim Tá, de 10 para 15 E o dano foi 39, 28, 16, 10 Para 26, 19, 11, e 7 Ah, foi diminuído, né? 39, 28, 16, 10 Para 26, 19, 11, 10 E 7, quer dizer Tá Então eles aumentaram ali o... Ah tá, mas agora entendi Eles aumentaram o número de paletes Né? De 10 para 15 E daí eles diminuíram ali O dano de cada palete Por isso que eles diminuíram, tá ligado? Eles aumentaram a quantidade E diminuíram ali o dano Pelo que eu entendi GG, mano Mas é isso Vamos que vamos então Jogar direto na cara Que todo mundo sabe Que acompanha o meu canal aí, tá ligado? Que eu sou horrível de 12 Então vou tentar jogar o melhor possível aqui Tá ligado? Mas eu sou, mano Eu não acerto o tiro Vamos tentar aí Pelo menos umas 15 kills ali Pra ver se ela tá matando com o tiro Pra mim, mano O principal de uma 12 é matar com o tiro Se ela estiver matando com o tiro ali Em média distância Aí a gente pode conversar Aí a gente pode conversar Então é isso Vambora, vambora Let it go, mano As camas estão criando pra Fire Rage Vamos aqui, vamos Primeira vez na minha vida Que eu não queria... Meu Deus do céu Comecei a ser bangado Calma Toma Vem então, filha da mãe Como é dizendo, mano? Caraca Todo mundo luchou por ali, né? Só porque eu tava ali, velho Como é dizendo? Primeira vez na minha vida Que eu não queria cair esse Fire Rage, velho Não queria cair esse Crash Z ali Que tal, tá ligado? Porque, mano HS12 Nesse mapa aqui Acho que não vai dar muito certo, não Vou testar, mano Eita, pega Que isso, cara? Fala que ele tá miado, né? Não, se o cara não tivesse miado Meu Deus do céu Olha a de Santos que bateu o cara, velho Ele tá miado Meu Deus do céu Toma Segura Calma Vou já no ponto Vou já no ponto, time Hum, tacou Tá, mano Aí daqui a Alessandra Ela quer demais Deixa eu apertar o som aqui pra mim Bora, bora Tem que entrar, tem que entrar Tem que entrar, time Já vem com o meu time Boa Retira o que eu disse Já vai falar com o meu time Não pega ponto Agora ferrou, hein Vou ter que vir por aqui, mano Vamos na calma, vamos na calma Ó, abertura de mira Mobilidade dela Tá bom, mano Se o esquema é jogar de O esquema é jogar de no Hipfire, mano O problema é que nesse mapa aqui, cara É muito grande É difícil chegar perto desses caras, tá ligado Pra usar o O Hipfire Tô roxando, tô roxando, tô roxando Toma Aí, tem o meu time, tem o meu time Hum, não dá Não dá Meu time não entra no ponto, mano Eles só precisam que a mata mata Banguei Calma Boa, me salvaram Ah, esse bangue é muito chato Matei, 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 matei Hum, né Nossa, eu sou muito ruim no Hipfire com 12, velho Acho que a minha acessibilidade Que é muito boa pro, sei lá Vou cravar aqui no próximo já Vou pegar o jeito, vou pegar o jeito Eu vi, eu vi aquele cara no meio Não, não, não Ô, louco, velho Só veio de mim esse bang, mano O que é isso? Banguei, tocaria SKS Deita é novo Os dois Caraca, ela tá boa, mano Toma Segura Segura o Luger, filho Pegou o jeito Vai visitar pra nós Cadê meu time que ele entra no ponto? Vem comigo, vem comigo Cara atrás, cara atrás Tá, ela demora um pouquinho pra carregar Só pra assustar, só pra assustar Meu carrinho ficou preso, mano Ficou Me salvou, me salvou Ah, chegou o cara de purificador Meu carrinho é muito lento Pra onde foi o meu carrinho? Vou pegar o cara do fundo Usar a armadura Eu tô roxando Nossa senhora Toma, filho A armadura virou pó Boa, pegaram o Golias Só atrás, só atrás Vai Golias, vai Golias Vai lá, vai lá Nossa senhora Vai ter na bazuca O de vida Tô dentro, tô dentro Vamos aqui pela direita Boa Ah, porra Não, 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 não Boa Nossa, tô jogando demais, velho Que isso Vamos com os aqui, velho Tem que pagar alguém lá Tem que entrar, tem que entrar Tá, não dá Calma, teu cara atrás de mim Mano, vou subir, vou subir Sobe Ah Um tiro, cara, me deu, tá ligado Um tiro de SKS Vai próximo Banguei Mano, porra, deu motivo Porque ele não tava mostrando próximo Tá ligado Ele não tava mostrando ponto Bora no chão, bora no chão Ó, 10 sessão já não mata com tiro Mas dá muito dano nele Vapo Tô de vida Levei Entra aí, tá ligado Ah, foi bugado Olha, só veio de mil bem Quase levei Quase, quase, quase Boa Nossa Virei Me salvaram Ah, olha Eu sou muito ruim Sem abrir a vida Não sei porquê, cara Sou muito ruim GG deles Matei 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 O bom Mas não é mais jogo Ah, chegou outro cara Pro configurador Bom, time Pô, se o meu time segurar Segurado agora Cheguei Opa, segurei, mano Só que com a classe Que eu tô utilizando Nesse vídeo Que, como eu disse É a classe aí Do monstro Do Guilherme Beleza Uma classe Estão reparando Muito completa Que você tem ali Uma precisão No hipfire Uma precisão No mobilidade Abertura de mira Mano, uma classe completa Sem dúvidas É uma das melhores Aí pra HS Beleza Seu ações Daqui a pouco Ele colocou o estrangulador No cano Cano leve Estendido RTC Coronha Pra dar aquela abertura De mira e velocidade Coronha Sem coronha Na verdade Laser Que é um acessório Focado no hipfire Colocou aqui o laser 5MW Mas, pô, eu não uso hipfire Mesmo com 12 Eu abro mira sempre Vem aquilo aí Coloca o laser No cetástico Que vai ser melhor pra você Beleza Mas A dica na 12 É usar o hipfire É usar e atirar Sem abrir a mira Beleza Que é mais vantajoso ali Eu sou ruim Então abra a mira Mas, vocês aí Que são manjadores A 12 Vai ali no hipfire E é isso E pra finalizar No cabo Ele colocou aqui O fita aderente Portilhado Que novamente É focado ali No tempo de mira Beleza Você pode colocar O granulado Beleza Apesar que O granulado Vai diminuir ali A dispersão de balas Ao mirar Então, compensa mesmo Deixar o portilhado E é isso Essa clasinha Perdeu um pouquinho De controle Mas, lutei por meio Pra uma 12 E agora sim Pode continuar Com a gameplay Tamo junto Calma Não, 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 não Ah, foi bangado De novo Não, só nessa partilha Foi bangado Umas 25 vezes GG deles GG Caraca, mano Ela tá boa, velho Você consegue matar O cara de Num oval de muito longe Ali, mas, mano Tá boa, cara Tá parecendo Como quando ele era meta Quem lembra do meta Da EGS Que inclusive Foi no campeonato mundial Lembro até hoje, cara Do nada O cara No campeonato Ela começou a utilizar E todo mundo Começou a usar também Tá ligado Mas GG, mano Que isso, cara Fizemos aqui 17 killzinhas Caradão Gostei, cara Gostei Não vou falar pra vocês Que tá no meta dos beta Mas dá pra usar de boa Dá pra usar de boa Dá trabalho, mano É uma arminha Que dá trabalho Tá ligado Comenta aí embaixo O que você acha Se você tá usando a HS Você vai começar a utilizar ela Tá ligado Vocês viram aí Lembrando que a classe Apareceu no meio da gameplay É uma arma que, cara Se você quer Bom de 12 Vai ser melhor ainda Eu sou horrível Se você parar ali No hipfire Não sei Parece que eu lançava tiro Parece que a MS6 Ele tava meio estranho No hipfire também Não sei Mas, mano Eu só acertava Quando abri a mira Porém o esquema De 12 mesmo É acertar ali Inclusive a classe Se separar ali Que algumas coisas São focadas no hipfire Então você vai ter que pegar O jeito do hipfire ali Que é o Quando você atira sem mira Pegou o jeito, filho Já era Vai ficar boa E provavelmente mais roubada ainda Tá ligado, mano Mas é isso O vídeo vai ficando por aqui Eu poderia ir mais uma partida Porém Eu ainda não tô 100% Tô melhorando Segunda-feira, se Deus quiser Estamos de volta Com os dois vídeos E uma live aí Todos os dias, beleza? Pra quem não sabe Essa semana eu fiquei com Dor de garganta Depois fiquei com gripe Ainda tô um pouquinho de tosse Mas segunda-feira Tamo on fire 100% de novo E é isso Falou, Z Fui, tamo junto Até o próximo vídeo E olha lá, Zamanos